Olha ele aqui, Renato Augusto! Seja muito bem-vindo ao Abelhudos! E aí, gente? Tudo bom, Marjorie? Como é que você tá? Prazer! Eu tô ótima, feliz da vida de ter você aqui, com essa animação com essa energia maravilhosa, e você tá incrível com essa lace! Conta pra mim, quanto que você pagou nessa lace? É da Ludmilla, pegou emprestado? Mulher, você sabe que é caro? Tô brincando, não? Eu tava aqui gravando, eu falei, não, vou entrar na entrevista, sim, porque é sobre a realidade do influenciador, é assim, gente, o tempo todo. É peruca em cima da mesa, na estante da sala, é isso. Mas acho que eu paguei 80 reais. Acho que foi 80 reais. É, porque vida de criador de conteúdo é isso mesmo, é um monte de roupa amontoada, porque troca o look, troca a peruca, e olha, até que você pagou bem nessa... Mas é de cabelo de verdade, não é fake essa, porque lace... Não, ó... Lace original é tipo mais de mil reais. E essas perucas mais tradicionais que a gente encontra até em lojas de fantasia, você paga uns 30 reais, mais ou menos, essa é a peruca que você pagou. É, 80 reais é uma peruca sintética, eu acho que fala o nome. Ela, com o tempo, ela vai ficando meio ruim, mas ela é aquela peruca que aceita pente, sabe? Tem peruca que não, se passou o cabelo caro. É, eu tenho uma peruquinha lagabunda lá em casa, que eu paguei uns bilhões. Meu Deus do céu, se ela ver o pente, ela desmancha. Mas me conta, né? Você, tiktoker, influencer, mais de 5 milhões de seguidores, revela pra gente, qual que é a sua plataforma favorita, hoje em dia? Mulher? Aquelas. Cara, eu amo, eu acho que eu vou escolher o Tik Tok, porque foi a plataforma que me deu enormes oportunidades, assim, tipo, eles são muito legais, sempre estão comigo. E foi onde eu tive acesso pra outras, né? No Tik Tok, eu vim pro Instagram, a galera me acompanha no Instagram também, mas o Tik Tok tem no meu coração. É, aquele respeito, né? Ele que te deu a abertura e tudo mais, né, pra realizações de sonhos. E você, qual que é, né? Na verdade, assim, você já tinha esse sonho quando você entrou na plataforma? Ou foi algo assim, aconteceu e, pum, hoje em dia você tá aí na mídia e os sonhos mudaram? Conta um pouquinho pra gente. Então, lembra da novela Carrossel, que passava aqui, no SBT? Claro. Quando passou essa novela, eu era muito pequeno. E aí eu falei pra minha mãe que eu queria estar na novela. E aí, desde então, a gente começou com esse sonho, foi, fomos em agências. Mas minha mãe falou assim, Rê, porque eu ficava chateado que às vezes não dava certo quando eu era pequeno. Minha mãe falou assim, quando for pra ser, o seu momento vai ser. E é isso, e vai ser especial. E aí eu falei, não, ok. E aí eu comecei a continuar trabalhando, veio a internet, já tinha internet, mas eu ganhei o celular e comecei a produzir. E ano passado, eu fiz um vídeo que, tipo assim, mudou a minha vida completamente. Eu comecei a fazer publicidade, ganhar dinheiro, ajudar a minha mãe. Tô morando sozinho agora, então assim, graças à internet, graças a esse sonho. Que é lindo você sonhar, né? Então, tipo, pensa. Claro. E sonhar alto e sonhar baixo é a mesma coisa. Exato. E me conta, você é ator, dublador, né? Conta um pouquinho sobre os seus trabalhos, né? Inclusive, você já fez participações em novelas do SBT? Ai, Larissa Manoela, por que choras, né? Tô brincando. Não, eu fiz teatro, eu fiz quatro anos de teatro, um ano de dublagem. Porque eu queria tirar o DRT, consegui ter um DRT. E aí, eu amo esse meio, eu já fiz participação na novela Conquista de Resgate, figuração mesmo. E agora, recentemente, que eu gravei em outubro, eu gravei a minha série, que vai estrear no YouTube também, que eu vou fazer duas personagens. Uma vilã e uma mocinha. E também fiz uma participação bem rápida numa série da HBO. Não sei se podia falar aqui o nome, mas pode, tá tranquilo? Uma participação bem rápida, assim, numa série da HBO, e eu tô muito feliz, muito animada. Maravilhoso. É isso mesmo. Os trabalhos vão vindo, né? E você tá no caminho certo, você tem tudo que as pessoas procuram hoje em dia, que são o que? Os seguidores, né? Essa interatividade, carisma. Então, segue o que tua mãe tá falando. Acredita nisso. Sempre os sonhos vêm na hora que estamos preparados, né, pra receber a oportunidade. Porque de nada adianta você receber a oportunidade, não estar preparado, e aí, né, é difícil uma oportunidade, ó, bater duas vezes na porta. Nossa, exatamente. E a gente falando um pouco, assim, desse e-mail, de TikTok, de internet, de televisão, a gente sabe que existe muita falsidade. E aí, eu queria a sua opinião. É possível fazer amizade de verdade nesse e-mail? Na internet? E eu quero saber quem são os seus grandes amigos, né? Aqueles que estão com você, realmente, lado a lado, e não estão ali pra te puxar tapete. Olha, agora que tudo voltou ao normal, né, as festas... Porque quando eu comecei a crescer, ainda tava na pandemia. E aí, agora que voltou, realmente, as festas, você encontra uma galera muito legal, dá pra fazer amizades muito legais. Claro que sempre, assim, sempre observando tudo... Minha mãe, eu sempre fui criado, né, com essa coisa que minha mãe falava. Rê, nem todo mundo que for simpático com você é seu amigo de verdade. Porque existe a simpatia, por a pessoa ser simpática mesmo, existe a simpatia porque ela quer ali, tipo, arrancar alguma coisinha sua, puxar seu tapete, como você mesmo disse. Então, eu sempre sou muito esperto com as pessoas do meu lado, alguém tá do meu lado, mas graças a Deus, assim, não que eu nunca, nunca vou encontrar, eu acho que mais pra frente possa acontecer, mas até hoje conheci pessoas ótimas, eu tenho amigos maravilhosos que andam comigo, que são da internet, que sempre tá ali me ajudando. Tipo, a gente sempre se ajuda, né? Ó, hoje no dia tá bom pra postar vídeo, então é sempre legal essa troca, né? Mas sempre tem, assim, você sempre conhece uma galera, assim, que te deixa chateado, assim, é bem complicado, mas é saber caminhar certinho, isso. E observar bem, né, que nem você falou, ficar sempre de olho, porque é exatamente isso, tem quem é simpático por ser simpático, tem gente que é simpático por educação, e simpática porque tá ali pra puxar o teu tapete, né? Até porque, meu amor, quando a cobra vai dar o bote, ela te encanta primeiro. Mas, ó, me fala os nomes, né? Quais são os nomes que você gosta, assim, que são seus amigos da internet? Quem que são? Olha, eu tenho uma galera, eu não vou lembrar o nome de todo mundo aqui, mas... Ah, sim, alguém que tá sempre aí com você. O Robson, o Robson Welles. Eu sou apaixonado no Robson, ele é muito simpático, humilde, eu acho que ele é um ótimo amigo, assim, eu sinto que, sabe, ele eu posso contar, confiar, e... Mas tem muita gente, tem eu e o Mark, também um mega querido, ele é de Nova Odessa, inclusive. É... Aqui, aí perto, né? Ele é de Nova Odessa. Sim, sim. Nova Odessa, Urtulanga. Paloma Souza também, que é uma super querida, tem muita gente, muita gente que eu gosto bastante. Ian também, que é de BH. Tem muita galera, assim, que eu amo. É muito engraçado que a internet proporciona essa amizade em diferentes estados, né, países, é muito grande isso, né, a internet proporciona não só um grande alcance, né, dos vídeos, né, do conteúdo, mas também de amizade. Eu gosto disso é porque está dia grátis. Imagina, você quer ir pra Europa, claro, mas pelo menos você não vai pagar o quê? Onde dormir. Maravilhoso fazer amizade com quem mora fora. Vamos priorizar as amizades gringas, galera, por favor. E olha que a gente está indo pra Europa agora, se Deus quiser. Robson e eu e o Juliano, maravilhoso, a gente está estudando aí pra gente ir pra Europa. Esqueci de falar de um amigo aqui também, que está sempre comigo. Ele veio também do Piauí, é o Jackson Moura, que eu amo. Tipo assim, vocês conhecem? Ele é muito incrível. Sim, eu também era muito fã. E o louco de trabalhar com a internet, né, é isso. Porque eu assisti a galera, eu era muito fã. E depois, tipo, você acaba criando uma amizade com a pessoa. Isso é muito bom, assim, porque... Você não imagina, né, você está assistindo do lado da sua pessoa. Você não imagina, porque você olha e você fala, nossa, como que... Parece que é uma coisa meio... que não é possível contato, não é uma coisa meio acessível. Aí, de repente, você está amigo da pessoa. Se torna acessível, então é muito louco isso, mas é muito legal. O Robson e esses amigos são muito bons, assim. Amo. E assim, quando você se junta com eles, vocês fofocam muito? Fofoca? Sempre tem uma fofoquinha, né? Fofoca é aquilo. Fofoca é necessária na vida de todo mundo, gente. Todo mundo ama, sabe? Quando eu... Olha, eu não gosto muito daquelas pessoas, quando eu vou sentar pra comentar alguma coisa, a pessoa fala, não, mas deixa, né? Não, amor, deixa nada, vamos fofocar aqui, vamos conversar. Olha só, eu tô aqui repassando a informação, você vai escutar, você vai escutar. Eita! Bom, eu perguntei isso da fofoca porque agora vai começar o quadro de quem é essa fofoca. Eita! É o seguinte, eu separei umas fofocas, eu fiz um T.P.T. de fofoca 2021. É o seguinte... Porque a máscara não é fraca. Hum... É porque assim, né? A gente tem que não adianta pegar fofoca de agora. Já que você é fofoqueiro, você é um abelhudo, eu tinha que pegar o quê? Fofoca ali, ó. Lá de trás, porque eu quero ter certeza dos meus convidados se eles fazem jus quando me contam que são fofoqueiros, entendeu? Então, bora. Vamos, gente. Quem não fica o dia todo na internet, página fofoca. Ó, é o seguinte. No ano de 2021, nasceu a herdeira, né, da influencer digital, Virginia, e o do cantor Zé Felipe, a Maria Alice. Isso é verdade ou é mentira? 2021... Nasceu. Nasceu Maria Alice. Nasceu Maria Alice ou Maria Flor? Maria Alice. Maria Flor nasceu em 2022. Fofoqueiro, fofoqueiro. É isso mesmo, gente. A Maria Alice nasceu e ganhou uma irmãzinha maravilhosa que nasceu, né, tem pouco tempo, a Maria Flor. E essa família é muito unida. E, ó, vou te falar. Ela é herdeira. Você acha que... Você acredita que ela vai ter boleto pra pagar? Não vai ter ou vai ter? Você acha que vai ter ou não? Você acha que ela vai conhecer... Você acha que ela, quando a palavra... Quando ela entender da palavra boleto, ela vai achar o quê? Que é de comer? Ela vai falar assim, o que que é isso? A Chiara na novela? Vai ficar tipo... Vai ser a Chiara. Ó, agora vamos lá pra próxima. A Simone, da dupla Simone e Simária, Simaria, já não sei como se pronuncia, anunciou o fim do casamento. Após muitos anos juntos, isso no ano de 2021. Agora eu quero saber quantos anos eles ficaram juntos. Após quantos anos de separação? Quantos anos juntos eles anunciaram a separação? 25 anos... 25 anos... 25 anos... Ou 14 anos? Quantos anos eles estavam juntos e anunciaram a separação? 25 anos não é. Vou te dar mais uma chance. Vou te dar mais um... O que que você falou? 25 anos não é, óbvio que não é. 25 anos não é. Então tá, tá bom, vou falar que não é mesmo. Eu estou entre 10 e 14. 10 e 14. Eu vou de 14 anos. Eu gosto assim, gente. Dá fofoca. É isso mesmo, a Cimaria anunciou a separação após os 14 anos juntos. Cara, 14 anos é muito tempo, né? Cara, 14 anos é muito tempo. Um mês já é muito tempo junto. Um mês já é muito tempo junto. Imagina 14 anos. Um mês? Um mês é muita coisa, cara. Um mês. Menino, eu tenho o seu mal. O que tá acontecendo? Você se relaciona como, Renato? Como que funciona o seu relacionamento? Dois dias é casamento pra você, então. Não, um dia, eu já tô assim, ah, vamos lá pra casa, morar comigo. Tô brincando. Não, tô zoando. Mas é... Cara, 14 anos é muita coisa, mas não sei, gente. É meio doido. Parece assim, que quando você chega nesse nível, né, de relacionamento, eu não sei, é só vivendo mesmo pra saber. Mas a impressão que eu tenho é que ainda não se separa mais. Ali, você vai até além da vida com a pessoa, né? Ó, vamos lá. Mais uma. No ano de 2021, continuando, teve um meme. Língua igual chicote. Quem deu o nome a este meme? Número 1, Juliette. Número 2, Grazi Massa Fera. Número 3, Karol Conká. Quem deu esse meme? Quem criou esse meme? A Língua igual chicote. Fazer que nem você agora, ó. Gente, deixa eu pensar quem foi esse ícone que o Brasil todo ficou... Ah, meu Deus. Gente, a rainha do entretenimento. Karol Conká. É isso aí. Foi ela mesmo. A Língua igual chicote. Você usa esse termo, às vezes? A Língua tá que nem quando você tá convocando com seus amigos? Não, não. Você fala. Porque a Língua igual a Língua tá que nem um chicote hoje, hein, bebê? Ó, entendeu? Não, e é louco. Porque Karol Conká, gente, é um ícone. E ela, tipo assim, na hora, a gente ficou muito bravo. Mas depois, tudo que ela falou virou um meme. E tipo assim, todo mundo usa pra tudo, entendeu? Tipo, olha que debate. Olha que debate. Eu amo. Eu gosto. Saiu odiada do reality, mas por fim rendeu inúmeros memes e fez todo mundo dar risada. Agora é ser fácil. E quando você faz assim? Eu não vou dar nem as opções pra você, porque eu tenho certeza que não vai nem precisar da ajuda. Tá. O single Girl From Real rendeu muitos memes e interações também. O pessoal usou aquele filtro, né, na cadeira de plástico ali na frente do ônibus. Quem foi, né? De quem que é essa música? Quem que é a cantora? Gente, eu não sei. Tô brincando. Ah, é. Rainha. 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 Anira. Gente. Aqui, ó. E menino bababeira. Meu pecado tá bem igual o dela. Ah, tô vendo. Depois que ela cortou, né? Ela até cortou o cabelo lá numa festa muito louca. Colocou a mansão pra vender. Essa mulher é uma coisa assim maravilhosa. Se você tivesse todos aqueles milhões que ela pediu na mansão, você compraria? Desculpa, fala de novo? Ela colocou a mansão dela à venda por não sei quantos milhões. Acho que uns 10. Se você tivesse esses milhões, você compraria a mansão da Anitta? Cara, eu ia ter que, tipo assim, visitar, né? Pra conhecer. Se eu gostar, eu até compro. E se valer também 10 milhões. Porque, mano, 10 milhões, assim, é muito dinheiro, gente. Eu não sei nem quanto que é, tipo assim, isso. Eu não sei nem... Eu não sei nem... Eu não imagino. Eu não imagino. Eu não imagino. Eu ia falar isso. Eu nem imagino quanto que seja 10 milhões. Porque se eu vejo 20 reais, eu já acho que eu tô rica. Imagine 10 milhões. Amor, eu não consigo imaginar, gente. Quem? Manu. 10 milhões é muita coisa. Gente do céu. Pois é. Parabéns. Você é um fofoqueiro. Olha só. Vocês, amigos de Renato, pensem muito bem antes de contar um segredo pra ele, viu? Porque, ó... Que isso? Que bom chicote. Olha que deboche. Eu quero agradecer a sua participação aqui no Abelhudos. Espero que quem está aí assistindo deu muita risada. Eu espero que tenha dado risada, porque eu me diverti muito gravando com você aqui. Ai, eu amei. Obrigada mesmo, viu? Obrigada mesmo, viu? Muito obrigado, Marjorie, pelo convite. Quando quiser, me chama. Pode me chamar que eu super venho, tá? E, ó, posso só divulgar uma coisinha minha aqui? Claro, fica à vontade. Gente, ó, me sigam nas redes sociais, arroba reaugusto. Procurem todas as redes sociais que vocês acham. E dia 8 de dezembro estreia a minha websérie no YouTube Shorts, tá bom? Gente, 60 episódios de segunda a sábado, dois episódios por dia. Tá a partir do dia 8 de dezembro, tá muito legal. Olha só, então fica a dica pra você. Mais um entretenimento, hein? Pra você se divertir. E pra gente encerrar Abelhudos, eu separei alguns vídeos do Rê pra você dar risada. Pra você continuar aí o seu sábado se divertindo. Tchau, tchau. E até o próximo Abelhudos. Bom jantar! O que foi, mãe? Será que dá pra sair do celular? Ô mãe, o que é? Será que nem na minha própria casa eu posso mexer no meu celular? A senhora só fica brigando comigo, só pega no meu pé, que saco! Imagina, minha filha, eu não estou brigando com você. Eu só estou pedindo pra você retirar o celular da mesa enquanto a gente almoça. Será que dá pra ser assim? Noemia, quer parar de pegar no pé da menina? Deixa ela, não. Mas é claro, como sempre eu sou a errada. É por isso que essa menina continua assim, Alfredo. Porque você passa a mão na cabeça dela. Deixa, pai. Não precisa falar nada, não. Você daí tá acostumada a acabar com os problemas da família. Com licença. Perdi o apetite. Ruas tranquilas. Calma, mas nem sempre é assim. Os assaltos em Paracatópolis, região mais nobre de São Paulo, vêm se tornando cada vez mais comuns. Reparem nessa cena. Magnória está chegando do trabalho quando é surpreendida pelo bandido. Horas depois, na mesma rua, o bandido ataca novamente esse rapaz que está tranquilo mexendo nesse celular. O suspeito é identificado como Augusto Matarazzo, mais conhecido como Rato. Ele tem 50 passagens pela polícia. Tem se tornado uma região muito perigosa, né? Vim em busca do sossego, mas não dá. Coloquei, inclusive, minha casa até pra vender. Essa moradora prefirou não se identificar. A polícia tem que fazer alguma coisa. Não dá pra ficar mais assim. É um descaso com a população, com a sociedade. O chupo vai sair ali na padaria, tranquilo. Que os bandidos... O chupo vai sair ali na padaria, tranquilo. O chupo vai sair ali na padaria. Obrigado.